Os Teus Olhos Sua pele ainda guarda o brilho do sol da manhã O Teu corpo tem o perfume e o gosto de hortelã Você é como o pecado, a flor de maçã Você vem de um lugar distante, sentimento a dor Mas pra mim todo sentimento sempre vem do amor De costumes e tradição, pouco sobe meu coração E na vida nada é mais forte que uma paixão Amar-me, ou outra amar-me Ou pelo menos deixe eu amar você Amar-me, ou outra amar-me Ou pelo menos deixe eu amar você Que magia tem as palavras quando você diz Que na linha da minha mão vê meu coração Nos Teus Olhos vejo mistérios que eu não posso compreender Porque tudo que eu sei na vida é amar você Nós podemos ser diferentes, mas iguais mamãe O que importa é o que a gente sente, seja onde for De costumes e tradição, pouco sobe meu coração Que no peito guarda o milagre de uma paixão Amar-me, ou outra amar-me Amar-me, ou outra amar-me Ou pelo menos deixe eu amar você Amar-me, ou outra amar-me Amar-me, ou outra amar-me Amar-me, ou pelo menos deixe eu amar você